Um homem de 56 anos morreu em um acidente na BR-116 entre o distrito de Era Nova e a cidade de Alpercata. É outro trechinho também que eu vou te contar, viu? É, as informações dão conta que um automóvel seguia sentido Era Nova para Alpercata quando foi atingido por outro carro que invadiu a contramão. Três pessoas foram socorridos em estado grave, entre eles uma criança e o condutor Daniel Corrêa, que morreu no local, né? Foi necessária a intervenção dos bombeiros para tirar a vítima das ferragens. A polícia técnica compareceu ao local e as causas serão investigadas. É outro trechinho também que eu vou te contar, hein? É um trecho pródigo também em acidentes, né? Um trechinho ali de Era Nova, Alpercata, né? Que tristeza!